Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como limpar o cache do navegador Brave no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de limpar o cache do navegador Brave e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui, gente, Brave está em ordem, está na letra B, está logo aqui, eu clico. E aí, gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache. Vou para a tela inicial do meu celular somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do navegador Brave. Clica e segura o filme no aplicativo do navegador Brave e venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico. Venho novamente aqui embaixo em armazenamento e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!